Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo aí no GTA V. Peguei uma corrida aqui chamada, simplesmente, Corrida no Ar, né? Acredito eu que tem algumas rampas, né? E que a gente vai passar boa parte dos tempos da Corrida no Ar, ou um pouquinho, não sei, beleza? Eu tô com quatro pessoas ali, o Lamented Flyer 59, o Vin Diesel, né? É, Vin Diesel e o Rian 044, beleza? Antes de começar a corrida aqui, já quero pedir pra vocês aí pra deixar um joinha, beleza? E também aqui queria mandar alguns salves aí pros camaradas que têm ajudado o canal, beleza? Então um salve aqui pra Ana Carolina, um salve para o Assassin BR, salve Josi Rocha, um salve aí também para o Tasso Santana, né? Não sei nem se ele vai ver esse daqui, mas ele tá ajudando muito aí na série do Sky's of Arcadia. Um salve aí para o Bad Mickey, um salve para o Pedro Henrique e um salve aí também pro Renan, né? Que é o RB aí, tem ajudado pra caramba aí nos grupos aí, principalmente do Facebook, beleza? Vamos lá então aqui, bora aqui colocar pra jogar. Só vai nós quatro mesmo. Eu fiz aquele truquezinho, né? De mandar mensagem pra mim e tal. E aí a galera que manda mensagem com a palavrinha que eu falo, eu vou lá e convido, beleza? Bora aqui. Eu vou usar, deixa eu ver. Vou usar o Osiris, né? De padrão, né? Eu gosto muito dele. Eu vou apostar em mim aqui, mas não tô garantindo nada, tá? Não tô garantindo nada. Belezinha, apostaram a graninha em mim ali, ó. Mas eu não garanto não, gente. Coloquei, se eu não me engano, né? Eu coloquei ele umas quatro voltas. Esses caras adoram uma buzina. Olha ali a rampa, mano. Isso, câmera mais longe que é melhor. É, eu acho que a gente já fez merda aqui, né? Já fez merda. Vamos restaurar porque tá feio. Vamos lá. Olha, um mano já passou. Olha, a gente pegou ali, mas a gente não passou pela estrutura toda. Seria bacana na próxima volta a gente passar pela estrutura, né? Seria muito bacana. Eu curto mais passar pela estrutura do que simplesmente passar a corrida, né? Porque eu acho que o auge da corrida são as estruturas. Olha isso. Não sei nem quem que está em primeiro. Vamos conferir aqui. Vamos conferir. É o Vin Diesel que tá em primeiro. Olha ali. Olha ali, garrou, hein? Garrou. A galera garrou. Vamos ver se a gente passa aqui pela estrutura. Eita! Ah, o cara me deu um teclinho ali e eu caí. Não é possível. Vamos tentar aqui. Será possível? Ai. Vamos lá, vamos restaurar aqui. Eita, tem um mano caindo ali, ó. Isso. Ah, não. Não deu. Não deu. Tem de cair ali em cima certinho, tá? Eu não sei se as outras pessoas estão se importando com isso. Mas eu acho importante porque... Digamos que esse é o auge da corrida, certo? Isso. Agora sim. Agora sim. Agora sim eu curti. Passamos ali pela estrutura. Que eu acho que é o que valoriza, né? A corrida. Mesma coisa se fosse passar debaixo dessa daqui, olha. Porque na verdade... Deixa eu conferir. Essa daqui, ela não tem um checkpoint no ar, certo? Eita! Mas ela... Mas ela faz parte da estrutura. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Boa, garoto. Vamos lá. Foi de primeira ali, né? De primeira são quatro voltas. Essa daqui eu acho que é a terceira, né? Eita! Bugou pra nós, hein? Vamos lá. Eu acho que o Vin Diesel deu uma agarrada ali, né? Eu acho que ele deve ter passado agora. Ele tá bem atrás aqui, ó. Ai. É, não deu muito certo dessa. Talvez... Talvez a gente fique em segundo. Mas eu acho que tá tranquilo. O que vale aqui é ainda passar pela estrutura. Ah, não vai dar pra gente cair igual aquela hora, né? Ah, tá bom. Mas pegamos ali o checkpoint e tá valendo. Porque aquela hora a gente passou bonito, né? Que a gente foi de primeira. E já... E já caiu direto na rampa. Essa aqui é só torcer um pouquinho pra cá, ó. Olha! Vamos lá. Pisar fundo aqui. E olha, ali está o final da corrida. Eita! Passamos em primeiro. Passamos em primeiro aí. Eu acho que... Eita! Os caras ainda estão ali. O Vin Diesel em terceiro. O Vin Diesel, né? Em segundo. E o Ria em terceiro. E o Lamented Flyer, 59, está em quarto. Beleza? Eu não acho que vão... Que alguém vai tomar INC. Não é possível. Mas aí a gente vai mais uma nessa corrida aqui, ó. Aí ficamos em primeiro com tempo de 5 minutos e 16. Vai dar uma graninha, porque a gente apostou. Deu 6 contos só. Nossa! Pouquinho. Pouquinho. Aí, ó. Felipe MG 100k vencedor, né? Pra variar. Beleza? Ah, vamos curtir o serviço. E bora aí pra próxima partida. Bora, então, pra segunda partida aí, né? Vamos lá. E aí, ó. Corrida, corrida no ar. Beleza? Eu acho que a galera... Eu acho que o pessoal trocou de carro, né? Agora, eles estão com carrinhos melhores. Isso. Valeu, hein? Eu acho que valeu. Eita, alguém explodiu. Alguém explodiu. Vamos lá. Correr aqui e ver se a gente fica pelo menos uma volta na frente, né? Aqui tem que frear, porque se vir rápido, o carro bate. Vamos lá. Vamos ver se a gente passa aí de primeira de novo. Só esperar os camaradas irem, ó. Eita, ferro. Eita, ferro. Não! Vacilei. Vacilei bonito. Vacilei bonito. Dava pra virar o carro ali e subir, né? Mas acabei vacilando. Mas acabei vacilando. Isso. Agora sim, hein. Valeu de novo. Eu acho que o pessoal agarrou naquela parte ali, né? Opa, frear aqui porque, igual eu falei. Se vir rápido, o carro bate. Vamos. Vamos lá, né? Eu acho que eles devem estar indo muito rápido. Tá vendo? Não precisa ir muito rápido. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não, não, não. Carrinho, não. Não, explodiu. Agora explodiu. Pra passar certinho ali, não precisa ir muito rápido. Olha, o mano voltou. Beleza. Beleza. Vamos restaurar. Tem que fazer um pouquinho mais certo aqui, ó. Isso. Eu acho que agora vai. Ou não. Ah, o carro bate ali, ó. Ah, e o carro bate ali, ó. O carro bate e volta, certo? Vamos, carrinho. Ajuda, ajuda. Se ninguém bater em mim, vai dar certo. Isso. Isso aí, ó. Custei. Custei voltar ali, né, pra rampa, mas eu acho que alguém já tá me alcançando. Eu acho que é o Vin Diesel, né? Aqui tá vendo, eu acho que tem gente que tá indo direto aqui, ó. Que tá indo reto. Porque se você for reto aqui, também dá pra você pegar o checkpoint. E é melhor ainda, né, porque se você vem reto, você não passa pela rampa, não vai no ar. E daí você acaba ganhando colocação com isso. Essa aqui eu acho que já era. Já era. Vamos restaurar. Isso, isso. Pera, pera, carrinho. Não, não, não. Não, carrinho. Vai, restaura rápido. Às vezes restaurar é melhor do que deixar explodir, né? Ah, foi alto demais. Foi muito alto. Isso. Acho que tá certinho agora. Frear aqui, né? Aí, ó. O Vin Diesel ali terminou em primeiro nessa, né? Consequentemente, eu vou ficar em segundo. Aí, ó. Fiquei em segundo e o Vin Diesel ali em primeiro. Aí, ó. Ficamos em segundo ali. Um tempinho maior, né, do que da outra vez. Bem justo, porque da outra vez a gente ficou em primeiro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Gostado da corrida. Se vocês gostaram da corrida, o link dela vai estar aí na descrição, beleza? Lembrando a vocês aí de deixar também aquele like aí pra ajudar na divulgação. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo.